O Samuel e a Heloísa são irmãos e estudam na Escola Municipal Virgínia Gomes Pereira no setor Santo Hilário. Os dois foram selecionados como estudantes destaques de 2022. Um orgulho e tanto para os pais. A gente acredita muito, um filho é uma benção muito grande. Imagina você ter dois filhos e dois filhos com uma referência de aprendizado desse jeito é gratificante. Eu só tenho a agradecer a Deus, a eles e assim, acreditar que com fé em Deus eles vão ter uma vida, um sucesso. Um futuro gratificante, acho que a palavra certa é essa, eu estou agradecida a Deus. Mais de 1.300 alunos da rede municipal também receberam a premiação. As escolas que tiveram maiores notas no índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, também foram homenageadas. Goiânia foi a capital que mais saltou no IDEB, saiu de nono para quarto lugar nos anos iniciais. Isso é mérito dos nossos professores, servidores e alunos. Então é importante que nós venhamos a cada dia fomentar isso no aluno. A necessidade do desempenho, do mérito, para que a gente possa trazer para esse aluno também esse senso de pertencimento. Para que ele saiba que a educação vai mudar efetivamente a vida dele e que ele é o ator principal desse processo pedagógico. Durante o evento, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou que a partir do ano que vem, as escolas municipais vão receber um valor de R$ 100 mil para reformas e manutenção. O valor faz parte do projeto Escola Viva. Nós estamos aí preparando para ainda esse mês, como foi feito no ano passado, o recurso da Escola Viva, que nós entregamos no ano passado, R$ 100 mil para cada diretor e diretoras, para que eles mesmos possam fazer as reformas das suas escolas, do seu CMEIS. O ano passado nós tivemos essa condição e esse ano, como já havia dito alguns meses atrás, e agora o secretário acabou de confirmar que nós vamos anunciar aqui para todos eles esse recurso do PAF, também que é a Escola Viva, para que eles possam ter na mão essa garantia e eles mesmos, os próprios diretores, sabendo e entendendo que eles precisam nas suas unidades, farão então as reformas necessárias.